Olá, o músico Leandro Lang cresceu ouvindo o pai tocar violão. Não demorou muito e ele fez da música a grande inspiração de sua vida. Hoje ele toca pelo menos sete instrumentos. É integrante fundador da banda Bico Fino Brothers Band e é professor de gaita de boca. Desde criança, Leandro Lang é ligado à música. Cresceu ouvindo o pai tocar violão e acompanhou o primo que tocava em uma banda escolar. O interesse pelos sons dos instrumentos cresceu com ele. Primeiro foi o violão e mais tarde a curiosidade o aproximou da gaita de boca. Participou de bandas de garagem até chegar a Bico Fino Brothers Band. Apaixonado pelo mundo da música, Leandro toca pelo menos sete instrumentos e dá aulas de gaita de boca. Tocar vários instrumentos requer muita dedicação e muito estudo. Até eu não sou o mais CDF para esse tipo de coisa. Mas vários instrumentos é porque eu acompanhando a música country, principalmente o blues, foram instrumentos que me soaram bem no ouvido e acabei, depois de tempos, tendo a oportunidade de comprar. Então são instrumentos que toca mesmo para mim. Você poderia falar um pouquinho, pelo menos, sobre cada um deles? Ou pelo menos destaca um ou outro que você tem uma ligação mais forte, talvez? Começando, historicamente, falando do meu 12 cordas, que foi o meu primeiro instrumento que eu comprei, com o dinheiro do meu trabalho. Na verdade, eu era estagiário de prótese na época. E o 12 cordas era o violão do meu sonho. E depois de um tempo, eu trabalhando, consegui comprar esse violão, que para mim, na época, foi o máximo. Eu tenho ele, acho que já há uns 15 a 20 anos. Já totalmente reformado, mas é o mesmo ainda. Em relação ao dobro, também tem uma história bacana de uma aula, as aulas que tu fez com o Petraco. Isso, quando eu comprei o dobro, eu pesquisei algumas coisas e descobri que o Márcio tocava também. Aí, não sei como é que eu descobri o telefone do Márcio, acabei conseguindo entrar em contato com ele, e ele se disponibilizou a me dar aulas. Então, para mim, foi muito bacana, porque era um cara que eu curtia muito na adolescência, no tempo de TNT dele, e acabou me dando essa chance de ter umas aulas com ele, conhecendo ele também. Por falar em aulas, tu também dá aula, aula de gaita de boca, numa escola onde outros músicos também dão aula. Como é que é esse trabalho? Talvez para quem não conheça, conhecem o Leandro da Bicofino, mas não conhecem o Leandro, professor de música. É verdade, eu dou algumas aulas de gaita de boca aqui, que é um instrumento que eu tenho mais material e tal, e estou disposto a passar para o pessoal que tem algum interesse. E é bacana dividir aqui a escola, porque são vários músicos, e músicos bem bons. Então, por exemplo, eu tenho aqui do meu lado o Solon Chaves, que é um músico super conhecido, o Zoka também, que é um baita músico, o Zoka é super estudado. Tem o Vicente, que é meu colega de banda, de Bicofino Brothers, ele dá aula de piano, inclusive com piano mesmo, tem um piano ali na sala dele. E também, agora, a mais recente professora da escola, que é a Nisse Porto, que dá aula de técnica vocal também, que é uma pessoa que é bem reconhecida nesse meio artístico. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto